Bom, meus amigos que me acompanham aqui no quadro Vídeo Mistério no canal Tela Mix Eu decidi fazer esse vídeo mais em forma de um bate-papo direto Pois uma matéria que eu fiz há cerca de um mês, um mês e meio atrás Na região da cidade de Taubaté, entrevistando o homem que diz ter sido abduzido Tomou certa repercussão aqui no canal E alguns inscritos até me sugeriram estar fazendo esse segundo vídeo Para contar como foi essa experiência Até poder também colocar algumas explicações De o porquê nós tomamos determinadas atitudes nos bastidores, certo? Lembrando que quem ainda não assistiu o vídeo da entrevista com o abduzido Eu estou colocando aqui na descrição desse vídeo Igualmente também aparecendo aqui nos cards Se você quiser assistir agora e depois voltar aqui ou assistir depois, tudo bem Como tudo começou? Eu sempre tive uma vontade de entrevistar essas pessoas diretamente que passaram por experiências Assim como ufólogos o fazem, apesar que essa não é minha praia Sou jornalista E essa pessoa, a qual nós demos aí um apelido, um codinome, me escreveu pegando o e-mail que está disponível para todos aqui no canal E escreveu lá, de fato, todo o relato que tinha acontecido com ele na ocasião Propus a entrevista e no final de semana, juntamente com o amigo, fomos até lá Chegando lá, chegando lá, para minha surpresa, essa pessoa, ela estava muito nervosa A ponto de que, como eu sempre faço nas minhas entrevistas, não só com pessoas que passaram por abduções Mas, afinal de contas, essa foi a primeira E já tem até uma outra engatilhada aqui que nós vamos trazer em breve aqui no canal para vocês Ele me contou tudo ali, sentado na cozinha da casa dele Só que depois, na hora de gravar, ele desistiu Diz que não queria, que já tinha lembrado demais Talvez ele não entendeu muito bem qual foi a proposta Ele pensou que ele só ia me contar de novo o relato E que nós iríamos embora, tipo, para relatar o que ele contou mais uma vez E eu disse que isso eu já sabia Depois de alguma certa insistência, ele concordou, claro Dizendo que não gostaria de ser revelada O seu rosto, o seu nome, a sua voz E aí que eu entro No que algumas pessoas não estão entendendo lá no vídeo Ah, mas a voz está esquisita, a voz está ruim Aquilo é um desfoque de áudio, digamos assim Que a gente dá o efeito da voz No caso do entrevistado Que é claro A situação do cara é delicada Ele passou por uma experiência traumática O medo dessas pessoas que passam por essas experiências É que no dia seguinte ele vai sair O vizinho vai reconhecer ele O cara que mora lá do outro lado O cara no shopping Ah, lá Sua voz é familiar Então a gente tem que dar esse ganho Então, pessoal Isso de fato a gente vai fazer Todo mundo que a gente for entrevistar E não quiser ser identificado A questão Da sombra É claro que a gente vai filmar a sombra A gente não vai filmar a pessoa Então Procurem se atentar a isso Ok Antes de darem palpites furados Certo? Muita gente Entendeu Certo? 90% Mas tem muita gente que entra lá Sem conhecimento técnico Não sabe por que isso está acontecendo Mas voltando a falar da experiência Durante todo o vídeo Ele se mostrou muito nervoso Então O que eu tive que fazer? Eu tive que recapitular Tudo aquilo que nós conversamos em off E perguntar novamente pra ele Enfatizar novamente Pra que eu fizesse com que ele se soltasse Ele falasse Então, pessoal O que acontece é o seguinte Essas pessoas que passaram por experiências Como esse senhor passou Eles têm uma carga De um trauma Tão grande Que Em determinados momentos Que ele conversava comigo Antes de gravar Ele tremia Ele tremia Ao recordar Então A experiência é Você tem que ter muito cuidado Quando você for lidar Com um tipo de situação Como essa Ficar Atento Aos detalhes E principalmente Não forçar a barra Em alguns momentos Pra você não aumentar Esse trauma Na pessoa Certo? É um cuidado Muito grande Que tem que ser tomado E depois Quando nós acabamos tudo Parece que Ele Tirou um peso De cima dele Embora muito preocupado De como nós iríamos editar O material Ele tirou um peso Diz que começou a se lembrar Inclusive de coisas Que ele não se lembrava Até que ele passasse Pela experiência Da abdução Foi Pra mim Interessantíssimo Poder estar Fazendo esse trabalho Como eu disse Vamos continuar Temos aí Outras Pautas Outras pessoas Que nos mandam e-mail Aqui Sugerindo Ou até pedindo Para Que nós possamos Exibir relatos Ou até mesmo Serem entrevistadas Se você for uma dessas Podem acessar Podem Nos enviar aqui Claro Que nós vamos Averiguar A veracidade O comprometimento É responsabilidade Não é assim também Eu vou mandar um relato Lá pro Telamix Os caras vão vir aqui Certo Pra mim Contar um monte de bobeira Na minha cabeça É muito diferente Você ver um relato Aqui no Youtube Um documentário Do Discovery Channel E você conversar Diretamente Pela pessoa Com a pessoa Que diz ter passado por isso Quando você assiste O documentário Parece que você está vendo Um filme no cinema Ok Mas quando você Escuta da boca Da pessoa Que passou por aquilo É amedrontador Você chega Até mesmo A ficar Preocupado Com o que de fato Possa estar acontecendo Por aí afora Mas É isso Ok Decidi gravar esse vídeo Aqui pra contar pra vocês Como foi a experiência Muitos mais Irão vir A playlist Da série Vídeo Mistério Que não fala só A respeito de ufologia Mas sobre uma série De outros casos Interessantíssimos Está aqui Na descrição E a gente vai continuar Esse bate-papo Nos próximos episódios Com certeza Mas por enquanto Eu tenho a dizer A todos vocês Foi um imenso prazer Poder estar conversando Com todos novamente Isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado Do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar Nos comentários E para receber Nossas novidades Acione a campanha De notificações Que está ali Bem ao lado Do botão de inscritos Um grande abraço E até breve